O assunto agora no nosso programa é comportamento humano, é isso mesmo, porque o comportamento humano ele é um campo fascinante que explora aí as complexidades da mente e também das interações sociais. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o terapeuta Luiz Fernandes para uma conversa bem interessante sobre essas questões mais profundas que moldam quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor, além de mergulhar também em uma jornada de descobertas sobre o que impulsiona as nossas escolhas, as nossas relações e o nosso desenvolvimento pessoal. Então vamos lá conversar com o Luiz Fernandes? Primeiramente, meu amigo, bom dia pra você, tudo bom? Bom dia, tudo jóia. Gente, o Luiz é um amigo querido de muitos anos, Luiz também é jornalista, né? E entrou aí na psicanálise e a gente antes de começar esse papo aí sobre comportamento, né Luiz? Eu queria primeiro saber como foi isso? Como foi que você saiu do jornalismo e resolveu entrar aí na psicoterapia? Eu entrei no jornalismo aos 16 anos. Bem jovem, né? Em Fortaleza. Então fazia produção, estava ali na redação. Então, eu comecei a fazer reportagens e eu notava que quando na área policial eu chegava uma mãe chorando, um filho morto, praticando um crime, etc e tal, eu olhava aquela pessoa e, poxa, tem uma mãe por trás que ama o filho, mesmo estando no mundo do crime. E aí eu comecei a estudar a mente e comecei a estudar comportamento humano, comecei a estudar as emoções. E aí eu fui estudando sempre paralelamente ao jornalismo. Foi quando eu cheguei aqui à Teresina e trabalhei ainda em duas emissoras. E eu disse, não, agora é o momento mesmo de montar a clínica e trabalhar nessa vertente. Porque, infelizmente, Piauí, especificamente Teresina, tem alto índice de pessoas com pensamento de finitude. É verdade. E eu, pô, vou ajudar de alguma forma. E aí pronto, entrei e, graças a Deus, eu estou nesse caminho. E hoje em dia você dá palestras também. Palestras, treinamentos, empresas. Porque nós somos emoções, nós somos comportamentos. E as pessoas não entendem isso. As pessoas estão muito voltadas, Idria, para fora. Nada contra. Comprar um carro bom, um apartamento bom, fazer um concurso público, estar com uma pessoa, namorar, noivar, casar, ter filhos. E está notando que tudo é fora, ter mais dinheiro, tudo é fora. Mas dentro está o quê? Vazio. Verdade. Com conflitos, com problemas. E a gente conhece atores, cantores e pessoas que estão no auge, mas estão passando por problemas. Entram no mundo dos vícios. Do alcoolismo. Do alcoolismo. E está faltando alguma coisa. É verdade. Sem dúvida nenhuma. Para anestesiar, eu vou nesse caminho aqui de compras, de comer muito, um cheirinho aí gostoso. Então, tudo isso para preencher esse vazio. Esses problemas, esses conflitos internos não resolvidos. Mas é interessante também, Luiz, eu acho que você vai concordar comigo, que a cada dia que passa também as pessoas estão buscando mais ajuda, né? Buscando mais essas terapias, né? O que é bastante... Mas não está tão com. Entende? Eu noto isso. Pessoas fogem. Sim. Exemplo. Pessoas que vêm fazer terapia comigo, quando eu chego no ponto da ferida que eu toco, na outra terapia, ela já pega e diz, Luiz, eu não vou poder ir. Luiz, eu tenho que resolver um problema. Entende? Entendi. Então, o ser humano, ele foge da dor e busca prazer. Foge da dor, busca prazer. É muito comum isso acontecer. Agora, Luiz, eu tenho até esse livro, o Corpo Fala, né? Eu tenho um livro que fala um pouquinho sobre essas questões que envolvem o nosso comportamento. Exato. Eu já li entrevistar algumas vezes, né? A gente sempre fala sobre essa questão até do sentar, né? Eu tô sentada aqui, virada com essa perna. Inclusive, eu já virei a perna pra cá, porque eu sei que eu vou... A intenção. Eu tô demonstrando que eu tô tendo atenção ao que você está falando, né? Mas eu queria, Luiz, que você falasse um pouquinho sobre essa importância da forma que a gente se porta, né? Principalmente na hora de uma entrevista de emprego, por exemplo. Sim. Em tudo que a gente vai fazer hoje, o corpo, ele vai gritar. Eu até, você falou o Corpo Fala, eu até brinco, digo, o corpo, ele grita. Ele não fala. Quem fala é a nossa voz, a nossa boca, mas o corpo, ele grita. Então, quando você começa a estudar, a perceber o corpo da pessoa, você já sabe o que ela tá pensando. E não tem nada místico, nada espiritual. Por exemplo, até na brincadeira que você estava tendo a abrir o programa, dizendo, vamos descobrir o que eu estou, meus segredos. Isso é mito. A gente tem uma noção de como você está. Por exemplo, ontem eu mandei uma mensagem pra uma cliente minha, uma paciente minha, eu disse, o que que tá acontecendo? Aí ela, Luiz, você descobriu um vídeo que ela fez. Então, os olhos, a boca, e ela tava com um problema com o esposo dela. E aí ela falou, Luiz, foi Deus que me mandou você entrar em contato comigo. Então, uma foto que você tira, dá pra gente saber se é um sorriso genuíno ou se é um sorriso amarelo. Sim, um sorriso falso. Um sorriso falso, né? Então, tudo isso, tem como você saber quando tá mentindo? Então, pra entrevista de trabalho, para o meio social, para um namoro, um casamento, seus filhos, você já pode detectar se ele tá com mentira, se ele tá entrando numa depressão, porque já começa a mostrar e você não tá percebendo, por não ter esse conhecimento. Quando você tem, pronto. Quais os primeiros sinais? Eu acho que muita gente já tá curiosa pra saber essa resposta, essa pergunta que eu vou fazer agora pra você. Mas quais são os primeiros sinais pra identificar que alguém está mentindo? Gente, olha, eu tô falando com o Luiz e o Luiz tá me observando assim, ó. Não, eu tô só... E Luiz, conta aí como é. Dá pra saber? Dá. A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o padrão da pessoa, de funcionamento. Por exemplo, como eu já te conheço, eu já sei o teu padrão de funcionamento corporal. Então, tudo que sai desse padrão, aí eu tenho que colocar um pé atrás. Por exemplo, existem algumas mulheres que falam assim, eu conheço meu esposo, eu sei quando ele tá mentindo. Por quê? Porque ela, nesse período, ela já tirou esse padrão dele. Entende? Mesmo ela não tendo estudado a área. Então, ela tira o padrão. Pronto. Saiu desse padrão, tem algum problema. É igual o seu filho. Ele tem um padrão. Saiu desse padrão, tem algum problema. Então, você fica ali alguns segundos, minutos com a pessoa, vê como a pessoa funciona. Saiu daquele padrão, quatro elementos sendo mostrados, a pessoa tá mentindo. Exemplo. Eu tô conversando contigo aqui e em nenhum momento eu levantei o ombro. Sim. Eu tô falando só um, não os dois. Então, quando eu levanto o ombro só, é o chamado shrug, isso aqui quer dizer que eu não tenho certeza do que eu estou falando ou eu estou mentindo. Gente do céu. Certo? Sim. Então, eu tô falando aqui. Hidria, eu arranjei um trabalho ontem e eles estão me pagando 150 mil. Ó, 150 mil. O ombrinho já mexe assim no automático. Já dá uma mexida. Entende? Dois, pitch vocal. A pessoa, ela tá conversando, a linha da voz está alineada, daqui a pouco ela dá uma subida. Tipo, Hidria, eu arranjei um trabalho ontem que é 150 mil. Aí deu um pitch, ó. A voz dá um pitch. Sim. Segundo elemento. E aí vai. Então, são vários elementos que fazem e mostram que você está construindo frases. Está mentindo. A gente tá no ano eleitoral, Luiz, já, né? E a gente observa que vários políticos, vários candidatos, pré-candidatos, já estão se portando de uma forma diferente do convencional. Do convencional. No caso de políticos, você já chegou a trabalhar com algum? Sim. Como seria? Eu dou suporte a alguns políticos, lá em Fortaleza principalmente, e aí eu explico pra eles que a população não tá tão, vamos dizer assim, leiga. Porque existem alunos aqui em Teresina que já fizeram curso já de leitura facial e corporal. Então, ele olha na TV ou pessoalmente, a pessoa já faz a leitura. Certo. Você tá cansada e aí sua filha pega a... Alice. Mamãe, ligaram pra senhora. Aí você faz assim, ó. Diz que eu não estou. Pronto. Isso é uma mentira que não vai afetar as pessoas. Você tá cansada, não quer atender ninguém. Mas todo mundo mente. Sim. De alguma forma. Então, os políticos, eles estão tendo essa clareza maior porque hoje nós temos as redes sociais e existem cursos. Por exemplo, quando uma pessoa conta uma frase pra mim que vai possivelmente me prejudicar, ela conta a história dela. Sabe como é que eu faço pra saber se ela tá mentindo? Conta essa mesma história de trás pra frente. Porque se for verdade, você conta a história indo e voltando. Mas se você criou a tua história aqui pra mentir, ela só cria assim. Ela não cria voltando. Então, na hora que ela for voltar a história, ela se perde. Olha... Aí eu sei que ela está mentindo. Isso é uma técnica, viu? Não vá fazer com o seu esposo. Detalhe, né? Agora, Felipe... Felipe não. Luiz, a gente percebe também que tem muita gente que desvia o olhar, né? Tá conversando com você, aí dá uma desviada no olhar e acaba observando algo que tá acontecendo ali ao redor. Isso aí também é uma forma de demonstrar algum tipo de... Mito. É mito? É mito. De insatisfação naquela conversa? O autista, o Té, ele pouco tem essa coisa de olhar pra você como eu estou olhando. Ele fica mais vagando. Mas ele tá te ouvindo aqui. Aí eu vou dizer que ele está mentindo? Não. Exemplo, eu tô olhando pra minha filha que está brincando ali. Aí você tá falando, eu tô te ouvindo, porque eu sou auditivo, tá? A minha predominância sensorial é auditiva. Eu tô ouvindo. Aí você vai dizer que eu estou mentindo? Não. Então você tem que tirar a linha de base da pessoa. Lembra que eu falei? Saber como a pessoa funciona. Porque tem gente que conversa e não fica olhando. Eu não posso dizer que ela está mentindo. Porque, ó, por exemplo, um sociopata, um psicopata, ele olha pra você e ele conta mentira e ele diz, eu não estava nesse dia que você tá dizendo desse crime. Eu não estava. E ele tá olhando. E tá mentindo. Sim. Tá criando frase. Então isso é mito. Tipo, ah, quando coça, não sei o que. Isso são elementos. Mas eu não posso dizer que isso faz com que a pessoa esteja mentindo. No comecinho aqui da nossa conversa, né, da nossa entrevista, eu falei da questão do sentar, né? Do virar perna pra um lado, virar perna pro outro lado. Eu queria também que você falasse um pouquinho, Luiz, sobre isso, né? Você falou do ombro. Sim. Quando a gente mexe o ombro. O cheirozinho. Pode ser que isso signifique que a pessoa, né, não... Esteja. Esteja mentindo. Exato. Mas as mãos, né? Muita gente fala com a mão. Eu, por exemplo, gosto muito de falar com as mãos também. Bacana. Né? E o que isso pode significar? Essa movimentação das pernas e da mão? Toda comunicação, Hidria, nem pode ser zero, nem pode ser cem. Sim. O zero seria o quê? O parar aqui e ficar, Hidria, é o seguinte. Hoje nós vamos sair e nós vamos resolver aquele problema. Pronto, eu estou um robô. Não tá havendo comunicação aqui. Só verbal. E nem pode ser muito de gesticular. Então, é legal você fazer isso, principalmente TV, de você falar, olha, tudo bem, bom dia, está começando mais um programa e hoje nós vamos trazer. Isso é legal. Entende? Então, essa comunicação, o italiano fala muito com as mãos, né? Verdade. Então, fica nessa coisa da mão. E isso é uma comunicação excelente para quem está procurando trabalho, quem é palestrante, jornalista, advogado, enfim, todas as áreas, inclusive a nossa colega cozinheira que o cheiro tá... Tá uma delícia. Tá uma delícia. Então, é bom você gesticular, mas nem pode ser zero, nem pode ser cem. Por exemplo, eu estou aqui sentado de frente pra lá, mas um pouco virado pra você. E você acabou de virar pra cá. Então, quando a gente posiciona o nosso tronco, o nosso umbigo, podemos dizer assim, pra pessoa, é porque a gente tá tendo interesse no que a outra pessoa está falando. Mas, tipo, eu agora já me direcionei pra cá e estou assim, ó. Pode ficar ciente que não tá entrando. Eu estou querendo é sair, ó. Sim. Dessa conversa. Sim, Idre, como é que é, ó. Sim. Você acha que eu tô tendo... Pessoal não vê a hora, né, de levantar e ir embora. Eu já tô querendo é sair. Então, tudo isso aqui não é bobagem. Sim. É super interessante, as pessoas têm que entender. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Bom, Luiz, e você se especializou, né, além dessa questão do comportamento, né, também na hipnose, né, na hipnoterapia. Na hipnoterapia. Como foi que a hipnose também entrou na sua vida? O seu interesse pela hipnose surgiu como? Que é comportamento humano. Também faz parte, né? Tudo, tudo, ó. O jornalismo foi quem... A luz pra mim, os olhos brilharam, entende? O ser humano. Então, a hipnose é comunicação. Sim. Entende? Então, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu disse, cara, eu quero ajudar pessoas. Porque quando eu vi o profissional trabalhando o transtorno de ansiedade de outra pessoa, uma fobia de cobra, salvo engano, na época, isso aqui é legal. Eu posso ajudar pessoas, é algo que eu estou gostando, que eu gosto, que é a comunicação. E o dinheiro. Que é necessário. Que é uma comunicação o dinheiro. Fique sem dinheiro, você fica alegre? Não, dê dinheiro, você fica feliz. Então, é comunicação. Então, eu sou perito em comunicação e amo comunicação e eu entrei exatamente quando eu fiz esse curso. E aí eu fui fazendo, tanto que eu tenho apoios em neurociências. Então, aí vai, você vai fazendo os cursos e vai atendendo. Vai fazendo os cursos e vai atendendo. Então, pra mim, a hipnose que vocês estavam falando aí de descobrir segredos, é mito, é algo místico, que o Luiz tem um poder e eu sempre brinco. Eu tenho um poder pra mim. Mas eu não tenho um poder pra você. Então, na hora que eu faço a hipnose com uma pessoa, é ela que está fazendo o processo. Eu só vou conduzindo-a no processo. Seria um trabalho de regressão? Regressão é uma ferramenta da hipnose. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, eu tenho medo da regressão. Eu digo, mas você já fez regressão na sua vida. Eu vou dar um exemplo, Hidria. Você tem um familiar que você amou e faleceu, tá? E vamos supor que seja um momento que você, quando era criança, fazia comida com essa pessoa. Essa pessoa faleceu. E hoje você foi fazer a comida, aí o cheiro... Te remeteu àquela pessoa. Te remeteu à lembrança, aí a lágrima caiu. Aí você, poxa, eu estou lembrando dessa pessoa. Pronto, isso é uma regressão. Que a gente hoje em dia chama de memória afetiva, né? Pronto. Então, isso é uma regressão. Então, eu, Luiz, vou induzir, vou fazer com que essa pessoa tenha essa regressão, ou espontânea, ou sendo conduzida por mim, pra gente trabalhar esse trauma, que talvez está te afetando. Toda vez que você vai fazer comida, você chora. Toda vida que você vai fazer comida, você chora. Vamos trabalhar isso, Hidria? Vamos, Luiz, que eu não estou aguentando mais. Pronto, aí a gente vai trabalhar isso em você. Luiz, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Qualquer pessoa que queira fazer a hipnose. Então, se eu quero fazer a hipnose, ela vai acontecer. Por exemplo, você é apaixonada, ama muito a sua filha. Você é hipnotizada por ela. Entende? Então, você fica só prestando atenção nela e fica voando, viajando. Isso é hipnose. É um estado natural do ser humano. Tá certo, Luiz. Olha, a gente vai continuar o nosso papo, ainda que no programa é bom demais. Está rendendo bastante. Inclusive, se você quiser participar dessa conversa, você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp ou também para o direct do nosso Instagram, que é o arroba PGM. Bom demais. Então, faça a sua pergunta, que o Luiz está aqui também para responder, viu? Estamos recebendo aqui o Dudu. Dudu, dá um tchauzinho ali para a tela. O Dudu é produtor de vários programas. Quantos programas, hein, Dudu? Só um atualmente. Só um? É, o Pode Entrar, né? É, só o Pode Entrar. Tá certo, Dudu é produtor do Pode Entrar. Tem um trabalho, assim, fantástico aqui na TV Antena 10. O nosso querido Emanuel. Emanuel faz tudo. É produtor. Emanuel é produtor. Repórter. Repórter. Apresentador. Emanuel se vira nos 30, né? Como a gente costuma dizer. Com certeza. Vocês já tiveram essa experiência de serem hipnotizados alguma vez? Não. Estão ansiosos? Sim. O que foi que moveu vocês a participarem aqui desse momento do Bom Demais? A curiosidade e a Dânia. A Dânia também? A Dânia botou pressão em vocês? Não. Em mim não. Então foi algo realmente voluntário, né? Porque é importante a gente falar sobre isso, porque a Dânia a gente conhece a Dânia, né? A Dânia é produtora aqui do Bom Demais. E às vezes ela dá uns puxões, a pessoa tem que vir para cá vendo. Pois é. Né? Mas deu certo. Eu me fez em bater, na verdade. Eu gosto de desafio. Brincadeira, viu, Dânia? A Dânia é uma querida. Mas a gente estava aqui conversando com o Luiz e o Emanuel estava ali no fundo, fazendo assim, ó. Não, a gente tem que chamar o Emanuel também. Com certeza. Mas olha, Dudu, conta aí para a gente. O que te fez, o que te motivou a participar? Foi a curiosidade e uma experiência nova, um desafio. Certo. Você também, Emanuel? O desafio. Eu gosto de coisas desafiadoras. Então quando soube ter hipnose, me candidatei para vir até aqui. É contigo mesmo, né? É comigo mesmo. Ah, a gente pode começar então a hipnose? Então, é preciso os meninos estarem em pé, Luiz? Não sei se você sabe. Seria em pé? Pode ser. Vamos embora então todo mundo levantar. Corre o risco assim, eu estou bem aqui do lado de vocês, ouvindo o que você está falando com o Emanuel, por exemplo. E você entrar. Corre o risco de ser hipnotizado também. E você entrar. Sim, já aconteceu. Dânia, qualquer coisa você vem aqui do meu lugar, viu? E aí... Vamos lá. Vai. Eu vou pedir que você junte os pés, tá? Fica bem relaxado, tá bom? Vou pedir que você imagine aquela cola bem possante que você usa, que já usou. Aquela marca famosa, tá bom? Imagine aqui eu colocando, bota as duas mãos aqui, eu colocando essa cola bem possante aqui. Ok? Imagine eu colocando mais cola, quando eu contar do 1 ao 3, você vai juntar as duas mãos, 1, 2, 3, junte as duas mãos e isso. Estica os braços. Imagine você espreguiçando daquela forma, espreguiçando. Isso. Quanto mais você estica os braços, mais essa cola vai ficando cada vez mais juntas, mais coladas. Imagine aquilo que te cola na sua vida e que você não está conseguindo sair. Alguma coisa que você imagina que infelizmente não está conseguindo. E quanto mais colado, mais juntos ficam. Eu vou contar do 1 ao 3, você tenta soltar e não consegue. Imagine que está muito duro, muito rígido, muito colado, 1, 2, 3, mais duro, mais rígido, mais colado. Pronto, aqui já aconteceu a hipnose. Os olhos dele, dele, ficam batendo. Ó. Ficam batendo, tipo persiana, né? Ó, é o estado REM que nós chamamos. Então aqui ele já está no estado de hipnose. Ele está ouvindo, obviamente. Está ouvindo. Ele está consciente? Ele está consciente, não sai da consciência. Por exemplo, quando você se apaixona por um homem, por uma mulher, as pessoas veem o defeito dessa pessoa e você diz, não, é porque você não quer que eu case, é porque você está afim dele. Você está hipnotizado. Emocionalmente você está acreditando que aquela pessoa é a pessoa para você. Ah, já me hipnotizei muito nessa vida. É por isso que eu não faço, as pessoas falam, nunca me hipnotizei já. Quando você fica olhando para o canto da parede, fica, você está no estado de hipnose, você está ouvindo as coisas. Impressionante. Eu vou pedir que você imagine algo muito divertido da sua vida, um humorista, alguma coisa, essa pessoa brincando, um momento muito feliz da sua vida. Começa sentindo no teu coração essa felicidade. Eu vou contar do 1 ao 3. Do 1 ao 5 e vai aumentando essa felicidade, você vai sentindo a vontade de dar a gargalhada. 1, vai aumentando cada vez mais, 2, 3, 4, 5, muito alto. E vai sorrindo cada vez mais. Pronto. Ele vai sorrindo cada vez mais, sentindo essa leveza, essa tranquilidade. Sente teu coração mais leve. Você é muito focado para quando você for fazer as reportagens. Imagina uma reportagem muito bacana que você vai fazer. Imagine. E você saindo muito bem nessa reportagem, você feliz, alegre. Pronto. Isso aqui, ele está sentindo, está ouvindo, está imaginando. É por isso que, às vezes, a pessoa entrando nesse estado de hipnose, ele vai batalhar por aquilo que ele quer. Ele está muito focado. Ele quer muito conquistar aquilo. Entende? Então, aqui, ele pode criar várias situações para a vida dele. Ele, diariamente, vai reforçando, vai criando novas redes neurais, novos neurotransmissores. Isso aqui é muito interessante. Pessoa que está com depressão, fibromialgia, está com transtorno de ansiedade, aí você vai trabalhando esse emocional. Então, não tem nada a ver com misticismo, doutrina espírita, eu comandar a vida dele? Não. Por exemplo, se eu perguntar um segredo dele, se ele balançar a cabeça, ele vai dizer, eu não quero falar. Você quer falar, irmão, em algum segredo da sua vida? Não, está vendo? Estou curiosa agora para saber. Olha, quando mais eu toco, mais duro fica. Olha, ele puxando. Tenta puxar e não consegue. Olha, ele está tentando puxar e não consegue. Incrível. Entende? Chega, está ficando vermelhinho a mão dele. Exato. Um, dois, três, solta. Impressionante. Você já ficou tentando falar? Olha os olhos vermelhos dele, olha. Incrível isso. Você já tentou falar uma coisa e não conseguiu? Já, já sim. Depois fecha os olhos. Quando eu tocar na tua garganta, você vai ficar tentando, tentando falar e não consegue. Um, dois, três, tenta, fala e não consegue. Tenta e não consegue. Minha gente, eu estou impressionada. Tenta e não consegue. Tenta. Tenta e não consegue. Ele entra muito bem no estado de hipnose. Gente. Tenta os olhos batendo, olha. Eu estou impressionada. Tem que não consegue. Tenta. Olha. Eu estou impressionada com isso. Eu te conhecia? Porque vão pensar, as pessoas vão pensar, não, ali a tramóia, é o que eu mais ouço. Nossa, gente. Eu já tinha visto na televisão, mas pessoalmente a primeira vez. Incrível. Eu estalo os dedos e começo a falar normal. Um, dois, três. Oi. Ai, gente, graças a Deus que ele voltou com a voz. Você tem a voz grave, não tem a voz grave? Sim. A voz bonita para locutor, para radialista, até para o jornalismo, não é? Você já ouviu a voz de uma pessoa fininha? Já ouviu? Sim, já. Já. Fecha os olhos. Gente do céu. A voz vai ficar bem fininha. Olha como eu estou aqui fazendo com que ele fique com a voz bem fininha. Fala o teu nome completo. Emanuel. Emanuel. Emanuel de quê? Perene. Perene. Né? Essa voz é a voz? Você prefere a outra voz? A outra. A outra voz. Um, dois, três, volta a voz normal. Ele entra muito bem. Ai, gente, graças a Deus que ele voltou. Eu já estava preocupada. Ô, Emanuel, você tem noção do que você estava fazendo ou não? Sim. Você tem consciência, né? Sim. Você tem consciência da sua... Emanuel, fala aí, por favor. Oi. Ah, certo. Voltei, voltei. Ider, está notando que a esclera, a parte branca, está ficando vermelha? É verdade. Está suando. Verdade. Porque ele entra na sintomatologia da hipnose. Incrível. Vamos agora, vamos... Enquanto o Emanuel se recupera... Depois eu vou olhar o queijo. Tem que passar um lencinho aqui, né? Eu passei, né? Olha aí. Na sua testa. Olha a sintomatologia. Ele sua pra caramba. É incrível, gente. Ele sua. Emanuel, meu filho, fala se reestabelecer. No ar-condicionado, pega um lencinho. Não, quero comer daqui a pouco. Porque agora a gente vai com o Dudu. Vamos lá hipnotizar o Dudu. Temos pouco tempo aqui nesse programa. Vamos lá, vamos lá. Ó, você viu que ele faz assim, ó? Isso aqui é uma comunicação não verbal, é medo, ó. Você pode prestar atenção para pessoas que tiram foto, já viram? Já. Que estão assim meio inseguras. Abre os braços. Tímidas, né? Também. Aliás, sente aqui, pode ser? Pode. Vou fazer diferente com ele. Vamos lá. Tá? É... Eu vou contar do 1 ao 10, tá bom? Tá bom. Quando eu falar a palavra durma, você não vai dormir. Você vai apenas fechar os olhos e baixar a cabeça e relaxar. Beleza? Vou botar a sua mão aqui. Eu vou contar do 1 ao 10, você vai empurrar a tua mão para baixo. 1, 2, 3, você vai empurrando a tua mão para baixo. Quando eu falar a palavra durma, você fecha os olhos e relaxa profundamente, tá bom? Olha para a tua pulseira aqui, ó. Para essa fechazinha aqui. 1, vai empurrando a mão para baixo. 2, vai empurrando a mão para baixo. 3, mais força. 4, mais força. 5, mais força. 6, mais força. 7, 8, mais força. Mais força, bota mais força. 9, 8, 7, 5, 8, 9, durma. Relaxa, aprofunda cada vez mais. E mais e mais. E é dessa forma. Quanto mais relaxado, mais tranquilo. E quanto mais tranquilo, mais relaxado. Olha aí. Aprofunda o relaxamento. Sente tua coluna quebrando aqui e você relaxando cada vez mais para frente. 10, 9, 8, 7. Relaxa mais. E é dessa forma que a gente vai encerrando o programa de hoje. Vamos deixar o Dudu dormindo e descansando. Tchau, minha gente. Obrigada pela audiência, Luiz. Muito obrigada. Me gostou. A participação foi fantástica. Luiz Fernandes aí no Instagram. Procura ele. Maria, obrigada. Palha italiana deliciosa. E enquanto isso, Dudu, continua dormindo. Segue dormindo, Dudu. Amanhã a gente acorda, Dudu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.